E aí aqui eu fiz o cafezinho, deixei tudo preparado, bonitinho, porque eu gosto sempre de separar, gente, não tem como, eu não consigo comer, se tiver tudo misturado, de qualquer jeito, eu acho que o visual também conta muito na hora da alimentação. Aqui de café da manhã, que é esse final de semana, vai ser bem assim, de estudos, fiz uma saladinha de fruta, adoro cortar folhas de hortelã, que dá um toque a mais no sabor, e aí aqui eu tenho laranja, banana, uva apenas, aveia e hortelã. Aí eu fiz aqui uma torradinha integral, com tomatinho, orégano, queijo, deixa eu lembrar qual que é, gente, não, queijo vegano, e aqui a minha proteína, então simples, rápido, fácil, e que eu adoro. E a salada de fruta, eu sempre vario bastante a quantidade de fruta, né, de variedade, na verdade, porque minha quantidade é sempre 90 gramas no par da manhã, e os ovos sempre são dois, só que sendo um inteiro e uma clara, mas vou ficar falando a quantidade, né, porque cada um tem a sua, e só pra mostrar pra vocês mesmo, mais ou menos, como que eu faço, e eu gosto de seguir a dieta no máximo possível que eu conseguir. E aí eu mostrei pra vocês, eu fiz aqui uma saladinha de fruta, super rápido, eu vario bastante nos tipos de frutas, dá pra não enjoar mesmo, dessa vez eu escolhi laranja, aquela morgote, que é bem gostosinha, mais docinha, tira a semente, já deixo toda cortadinha, banana e uva também. E aí eu coloquei folhas de hortelã, tudo picadinho já, aveia e um pouquinho de canela, aí já é na salada de fruta. Eu gosto também de variação com a manga, pitaya, e aí aqui eu já deixo tudo separadinho, deixei a minha quantidade de proteína, né, dois ovinhos, a minha salada de fruta, e fiz uma torradinha também, com uma fatia de pão integral 7 grãos, e aí tomatinho, orégano e um queijinho vegano também, que fica bem gostoso. E é bom sempre você estar variando também na dieta, porque senão você acaba enjoando, não gosta de sempre estar repetindo. O ideal é sempre que você pegar um cardápio, você dizer a quantidade de proteína, de carboidrato, a proteína é seu ovinho, sua carninha, seu franguinho, no café da manhã o pãozinho, seu carboidrato, sua torradinha, e aí você faz com essa quantidade uma outra receitinha, um outro tipo de preparo, porque assim você acaba não enjoando, né. No caso do ovo, eu faço omelete, panquequinha, ovo cozido, as frutas mesmo, e às vezes eu faço geleia, às vezes eu faço recheio da panqueca, eu faço ela cozida, eu faço ela assada, então tô sempre variando na receita, porque senão fica muito enjoativo, então essa é a dica pra vocês. Também na parte do jantar e na parte do almoço, a mesma coisa, a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade de líquido, então assim, de gordura, eu sempre faço outras receitas, outros preparos. No caso da proteína ser 100 gramas, eu posso fazer desfiadinho o frango, a carne, fazer o recheio de um escondidinho, ou fazer a proteína só grilhadinha, daí eu faço uma batata assada, ou um risoto, então eu pego a quantidade do meu carboidrato, né, uso o arroz, uso a quantidade de proteína, o meu franguinho, minha quantidade de legumes, aí eu faço tudo picadinho e acabo fazendo o preparo de um risoto. Então assim, eu sempre vario muito nas receitas, porque eu mesmo enjoo fácil, daí a dieta não fica legal. E as frutas, às vezes eu não quero comer na colação, eu vou comer um pouquinho mais tarde, daí eu faço um tipo de sobremesa. Então assim, gente, é só pegar o cardápio mesmo e tá sempre variando e ver sempre assim. Se eu tenho uma quantidade de proteína, uma quantidade de... vou falar mais na partinha, se eu tenho a quantidade da minha carne, do meu frango, do meu peixinho, se eu tenho a quantidade da minha batata, do meu arroz, do meu macarrão, eu faço outros tipos de preparo, né, e os legumes, e não deixo uma dieta enjoativa, daí eu faço mais ou menos uns 5 tipos de marmitinhas e deixo congelado. Então assim, durante a semana eu vou conseguir comer a minha quantidade certinha e com várias opções, porque fica muito enjoativo. E aí conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Inscreva no canal para mais dicas, receitas. Um beijo!